Olá, eu sou Zanine, gerente de vendas da Luzon. Estamos aqui hoje para falar sobre a Maroc V6, a força que vem de dentro. Motor V6 3.0 TDI, com 225 cavalos de potência e 56,1 kgf, força de torque. A Maroc é o motor mais potente da categoria. Aceleração de 0 a 100 em apenas 8 segundos e Buster para arrancadas e ultrapassagens dão maior segurança para você e sua família. Sua transmissão 4Motion 4x4 permanente proporcionam maior aderência ao solo e melhor arraste relativo entre eixos, evitando escorregamentos em curvas e trazendo a melhor tração em qualquer tipo de terreno. Com câmbio automático de 8 velocidades, 3 opções de condução e o maior conforto de cockpit, fizeram da Maroc a referência em picapes no Brasil. A Maroc traz ainda o que existe de mais avançado em tecnologia e conectividade para veículos. Multimídia, touchscreen de 6,3 polegadas com navegação, sensor de aproximação e app connect. Ou seja, você consegue espelhar o conteúdo do seu smartphone na tela touchscreen. A Maroc apresenta 5 versões. A Maroc cabine simples S, com motor 2.0 TDI turbo, de 140 cv, de 140 cv e transmissão manual de 6 velocidades. A Maroc cabine dupla SE, motor 2.0 biturbo, de 180 cv e transmissão manual de 6 velocidades. A Maroc cabine dupla Highline, motor 2.0 TDI biturbo, de 180 cv, tração 4Motion 4x4, permanente e transmissão automática. A Maroc V6 Highline, motor 3.0 TDI turbo, de 225 cv, tração 4Motion 4x4 permanente e transmissão automática de 8 velocidades. A Maroc V6 Extreme, motor 3.0 TDI turbo, de 225 cv, tração 4Motion 4x4 permanente e transmissão automática de 8 velocidades, rodas, rodas de liga leve 20 polegadas, santo antônio personalizado e estribos laterais. Aqui na Luzon, temos a Maroc certa para você. Venha fazer um best drive, porque aqui você já sabe, negócio bom é na Luzon!